E aí pessoal, aqui é o Wally, eu tô trazendo mais um vídeo de missões do Pessoa aí pra vocês, beleza? Essa aqui de hoje é a First Stone Quest, ela é level 35, uma missão bem tranquilinha de fazer. Eu vou tá narrando aí a missão por cima do vídeo que eu gravei em live. Aproveita, dá um followzinho lá na Twitch, eu faço live todos os dias a partir das 6 da tarde, o link vai tá na descrição. E no final do vídeo, se você gostar, deixa aquele joinha e dá uma comentada aí pra mim, beleza? A missão começa aqui em Pilter, beleza? Vamos tá falando com o NPC George Carter, ele vai pedir 3 itens, tá? Inicialmente. A gente precisa de uma lanterna, uma corda e uma picareta. A lanterna a gente compra aqui e a corda também, tá? A picareta a gente vai ter que ir lá no Montemun, num outro local, vou colocar aí no mapa pra vocês. E comprar a picareta desse outro NPC, depois que a gente comprar essa picareta a gente volta aqui no George, completa a missão e pega a próxima missão, beleza? Vou deixar tudo certinho no mapa aí, só seguir o caminho, não tem erro. Ó, a gente vai tá chegando aqui no NPC, tinha uma rapideste aqui por algum motivo. É nessa casinha, tá? Vou mostrar pra vocês aqui no mapa onde ele fica. É aqui no Montemun, à direita de Pilter. Bem tranquilinho, beleza? A gente vai tá entrando aqui na casinha. Aqui no final vai tá o NPC, tá? High Trade. A gente vai tá aí comprando a picareta. E depois disso, voltando lá pro George e terminando a primeira parte da missão, tá? Depois que a gente voltar lá no George e pegar a próxima missão, ele vai falar pra gente pegar 10 minérios dentro de uma caverna, tá? Então a gente vai tá indo pra direita de Pilter novamente, vai passar aquele centro Pokémon que fica ali na estradinha. Passamos pelas Butterfrees, aqui em cima tem os Geodudes, né? Só fazer o caminho certinho que vocês vão tá chegando ali na mina pra gente minerar os minérios que ele pediu, tá? A gente vai passar aqui, entramos aqui embaixo. Aqui já é a entradinha da missão. Aqui os bichos são bem tranquilos, tá gente? Não precisa se preocupar. São levels bem baixos, não tem muito risco de morte. Mas é bom vir com os Pokémon certinho no level E35 pra cima. Pra não ter nenhum problema. Descendo aqui na primeira parte, a gente vai tá matando os mobs aqui, tá? Só pra dar aquela limpada. E a gente tem que usar a picareta nessas pedrinhas pontiagudas que tem aqui embaixo. A gente precisa de 10 minérios, tá? Eu recomendo você colocar na hotkey a picareta, né? Como com mira no alvo e ficar clicando que é bem mais rápido. Mas é só a gente tá indo nessas pedrinhas e tá batendo a picareta ali pra pegar os 10 minérios. São 10 Iron Wars, né? E depois disso a gente já vai fazer mais uma parte da missão que... Aqui embaixo também. E já pra adiantar o próximo passo, tá? Então a gente vai descer aqui. Vamos pegar os minérios agora nas pedras que eu já vou mostrar pra vocês. E a gente já vai dar continuidade... Pra próxima missão também que eu já vou falar pra vocês aqui. Começar a bater a picareta nessa pedrinha aqui. Bem nessa que tá na minha frente. Ela tem que ser exatamente assim. Essa pedrinha que tem uma pontinha. E depois que a gente pegar os 10 Iron Wars... Aqui mesmo nessa caverna a gente vai pegar 3 mapas já pra adiantar, tá? Que a gente teria que voltar lá e entregar a missão e depois voltar aqui e pegar os mapas. A gente já vai fazer numa levada só. Então segue o caminho que eu vou tá fazendo aí. A gente vai pegar os 3 mapas necessários. São 3 ao total. E vamos tá levando pro NPC lá, tá? É só seguir o caminho certinho aí que eu tô fazendo. Pra vocês não se perderem. O primeiro mapa é esse. O primeiro mapa é esse. E aí O primeiro mapa é esse. O primeiro mapa é esse. E aí O segundo mapa vai estar aqui, nesse barulho verde. E o último mapa vai estar aqui, tá? Terminando esses mapas, a gente volta lá pro Jorge, pega a última parte da missão, tá? Lembrando que assim que a gente voltar pro Jorge, tem que completar a missão dos minérios. E depois pegar a próxima missão e completar também, que é a missão dos mapas. E então pegar a última, tá? Eu acabei indo e completando uma vez só, voltei aqui e não deu certo. Então, lembrem-se que vocês estão com duas missões no inventário. Então vão lá, completem uma. Peguem a próxima, completem também, que é a dos mapas. E peguem a última. Depois que vocês pegaram a última, a gente vai estar voltando aqui na caverna novamente. Voltando aqui na caverna, a gente vai fazer... Esse caminho aqui pro sul. Vamos descer a escadinha e vai ter uma portinha, que agora a gente consegue entrar, por conta da missão, tá? Assim que vocês passarem a porta, já joguem o Pokémon, porque abrindo a porta o Pokémon volta pra volta. Então, passem a porta e já coloquem o Pokémon já pra batalhar, porque podem acabar, sei lá, tomando um hit ali. Morrendo e voltando e vai dar uma atrasada aí, boa. Agora é só continuar seguindo o caminho que eu tô fazendo aí no vídeo, tá? Bem tranquilo também. É tipo um... é quase um labirinto, na verdade. Mas é bem tranquilo, vai ter uns Gravelers. No final desse caminho, vocês vão estar pegando aí o último item necessário, tá? Pra terminar a missão. Depois que vocês pegarem esse último item, é só voltar lá no Jorge, em Pilter. E tá completando a missão, tá? Ele vai perguntar, no final, qual Stone vocês querem. Se é a Fire, a Water ou a Leaf, né? A de Fogo, a de Água ou a de Folha. E daí é só vocês escolherem e a missão vai estar sendo concluída, beleza, gente? Vou deixar vocês aí com o finalzinho da quest a missão. Uma boa missão pra todo mundo aí. Bom up! Dá aquele followzinho lá na Twitch pra me ajudar. E depois que terminar esse vídeo aqui, se você gostou, deixa o gostei aí. E dá uma comentada pra mim saber também se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Se o vídeo tá dinâmico o suficiente ou o que eu posso melhorar, beleza? Um abraço pra todo mundo aí. Bom up! Bom leveling! E é nóis! E é nóis! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.